Hoje você vai saber de um inimigo que pode matar a sua colheita no cultivo indoor, acabar completamente com as suas flores. Por esse motivo, acompanhe atentamente esse vídeo até o final. Salve, salve, irmão! Tudo na paz com você. Jean aqui, fundador da Plantando Bem, também da Unicana. Mano, a parada é a seguinte. Hoje eu vou revelar pra você um inimigo que pode matar a sua colheita no cultivo indoor, pode acabar completamente com as suas flores. Então se você quer saber qual é esse inimigo pra você se prevenir, se cuidar pra proteger as suas flores, já mete o dedo no like aqui, ó. Compartilha esse vídeo com aquele brother que também tem um cultivo indoor e precisa proteger as flores dele pra vocês depois degustarem aquelas flores. E esse inimigo que eu vou falar pra você aqui hoje foi uma das causas que quase me fizeram perder uma colheita completa e diminuíram muito o meu rendimento de flores. Tá me tirando? Mas a parada é a seguinte. Quando eu comecei a cultivar, beleza, comecei a cultivar normal, dentro da estufa, bonitinho, tudo protegido, dentro de casa, não vai vir inseto, eu vou ficar de boa, vai ficar tudo tranquilo. Beleza, comecei a cultivar. Veio a primeira colheita, beleza. Sem insetos, sem pragas. Depois, se não me engano, foi na segunda, terceira colheita, não sei, quarta. Eu sei que depois da primeira colheita, eu imaginei comigo mesmo. Pô, não fiz prevenção, não precisa, porque tá indoor, o lugar tá fechado, não vai vir insetos aqui. Pobre gafanhoto, pobre gafanhoto. O lugar tá fechado, não vai vir insetos aqui. Mal sabia ele. O que aconteceu? Lá, não sei, não lembro exatamente qual era o número do cultivo, mas depois do primeiro cultivo, tava lá cultivando de boa. Já na floração, já na floração, começou a aparecer alguns insetos, algumas mosquinhas voando dentro do grobo. Uma ou duas? Eu olhei e pensei, beleza, duas mosquinhas, tá tranquilo. Fui lá depois de alguns dias, tinha umas cinco. Depois de alguns dias, tinha umas dez. Mano, depois de poucas semanas, nem chegou a duas semanas, o grobo tava empestado de moscas, infestado. Todo mundo morreu. Acabou. Cheio de moscas, lotado. As plantas estavam com pontinhos brancos nas folhas, que era onde os mosquitinhos estavam sugando a seiva. Beleza? Mas o que aconteceu de errado com a minha teoria de que, num ambiente fechado, os insetos não vão? Não vão. Bom, se o ambiente estivesse completamente fechado, até que isso poderia acontecer. Porém, as entradas de ar não eram fechadas. Tinha o duto puxando o ar, mas ali não tinha nenhuma tela, nenhum filtro. Então, o inseto poderia entrar por ali. Ou ele poderia entrar pela porta, quando eu abrisse a porta. E depois que esse inseto está lá dentro do grobo, acabou. Não é que acabou, mas se não tiver nenhuma prevenção, aquilo ali pra ele é o paraíso. É o paraíso, mano. Tem lá plantas verdinhas, cheirosas e saudáveis pra ele alimentar. Tem luz pra ele ficar quentinho e poder viver a vida dele normal. E não tem nenhum predador. Nada que vai matar ele. Ah, se o fudeu. Então, é o ambiente perfeito. O que ele vai fazer lá? Muito sexo. Sexo. Vai fazer sexo o dia inteiro e reproduzir. Vai fazer sexo e procriar. Quando você vê, tem um milhão de bichinhos dentro da sua estufa. E aí, meu amigo, aí é muito difícil de acabar com elas. Beleza? Beleza. Ô, Jean, mas qual era esse mosquitinho que ficou lá te incomodando e que diminuiu muito a sua colheita? Era a mosca branca. E diminuiu muito a sua colheita, Jean? Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Em uma colheita que eu esperava colher ali uns mais de 200 gramas, colhi menos de 50. As flores ficaram muito pequenas. Por quê? Porque nesse cultivo, as plantas começaram a atacar a planta na floração. Então, não tinha como eu jogar um inseticida, senão ia infectar as flores. E eu também não sabia muito bem o que fazer. Então, eu fiquei lá tentando jogar detergente. Tentei jogar leite. Acreditem se quiser, eu tentei jogar leite. Leite. Tentei jogar óleo de ninho, mas nesse momento não funciona mais. O óleo de ninho é excelente para prevenção, mas para matar insetos ele não é bom. Tentei o óleo de ninho, nada disso resolveu. Tipo, até ajudava um pouco a diminuir, mas logo já estava infestado de novo, porque não matava todas. E a solução foi terminar o cultivo daquele jeito até colher. E essas mosquinhas ficavam sugando as folhas, ficavam sugando a energia das folhas. Fazia um monte de pontinhos brancos nas folhas. Isso diminui a colheita, porque diminui a potência da planta e faz a planta ficar pequenininha. Foi indo até que as folhas da minha planta ficaram muito finas de tantos pontinhos brancos que estavam. As folhas ficaram muito sensíveis. Chegou no final e eu tive que colher com os buds pequenininhos, bem ruinzinhos, tipo pequenos, minúsculos. E o pior, mano, estava infestado. O grão estava infestado ainda, porque as moscas ainda estavam lá. E agora? Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Mesmo depois de eu colher, aquelas folhas pequenas, as moscas ainda estavam lá, depois de ter detonado um cultivo. E eu não sabia o que fazer. Eu realmente não sabia o que fazer. Eu já tinha tentado de tudo. Tinha tentado de tudo que eu tinha achado na internet. Nada tinha resolvido. Nada. Até que aconteceu o melhor. Aconteceu o melhor. O que aconteceu? Eu conheci um grower que era mais experiente que eu, que cultivava, não sei, uns 5 anos. Isso foi há uns 5 anos atrás. Se fosse contar hoje, ele já teria uns 10 anos de cultivo. E conversando com ele, falando com ele e tal, falei com ele o que estava acontecendo. Ele só falou assim, ah, mano, joga o Evidência da Bayer, mata tudo. E falou comigo assim, nessa tranquilidade, eu falei, porra, será que isso é fácil assim? Porque eu tinha tentado de tudo, mas isso eu não tinha tentado. Mas ele falou numa calma e tranquilidade, que eu falei, porra, parece ser tão fácil. Fui lá, comprei esse produto, chama Evidência da Bayer. É um inseticida, é muito perigoso. Inclusive, você precisa conversar lá com a pessoa que vai te vender, beleza? E não pode jogar nas flores em floração, tem que tomar bastante cuidado. Mas o fato é que eu fui lá, comprei esse produto, preparei, joguei nas plantas. No outro dia, não tinha nenhuma mosca, mano. Porra! Matou todas, 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 todas. Não sobrou nenhuma, mano. E as flores ficaram verdinhas. Eu, puta que pariu, que produto é esse? Muito bom, mano. Então, essa é a dica, mano. O inimigo que pode matar a sua planta é a mosca branca. Como você pode se prevenir da mosca branca? Usando óleo de ninho. O óleo de ninho previne a mosca branca. Porém, você vai usar o óleo de ninho antes de ter mosca branca. É antes que usa, é prevenção. Não é depois, beleza? Depois, se a sua planta começar a aparecer mosca branca ou qualquer outro inseto, o óleo de ninho provavelmente não vai resolver. Aí você vai ter que usar um inseticida. E nesse caso aqui da mosca branca, pode ser um inseticida evidência da Bayer. Mas toma muito cuidado com ele. Último caso, só usa ele em último caso. Porque é um inseticida perigoso, assim como outros inseticidas. Então, você só vai usar ele em último caso. O primeiro passo é usar o óleo de ninho como prevenção. Essa é a maneira mais saudável de você ficar livre das moscas brancas. Beleza? Mas, se por acaso acontecer uma emergência, usa o Evidence. Beleza? Então é isso, mano. Se você curtiu essa dica, já mete o dedo no like aqui. E se inscreve no canal para você continuar por dentro de todas as novidades. Beleza? Então é isso, mano. Fique atento a esse inimigo que pode acabar com a sua colheita. Fique livre dele. E, consequentemente, fique livre do prensado. Tamo junto? Valeu demais por me acompanhar até aqui. Se você deseja ser um grower e começar o seu cultivo indoor. Ou melhorar aquele cultivo que você já tem. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o meu ebook. Como montar o seu grower em 4 passos simples. Lá você vai aprender como montar o seu grower, inclusive com modelos de grower pronto. Onde é só você pegar, copiar e colar. Beleza? Então é isso. O link vai estar aqui na descrição. Eu vejo você lá do outro lado. Até mais. Um grande abraço e boas colheitas.